Música Vamos começar explicando a mecânica da mão direita Então a mecânica seria com o polegar O primeiro movimento seria girar o polegar Tocando todas as cordas nós vamos girar a munheca Tocando com o polegar e golpe no tampo Já pode ser o golpe com o dedo médio, com o anular ou com os dois dedos juntos Tá bom? Então nós tocamos da quinta corda pra baixo Todas as que a gente puder seria esse movimento Ok? Então esse é o primeiro movimento De um compasso de três por quatro Seria o tempo um O tempo dois seria polegar pra cima Girando a munheca pra cima Pegando todas as cordas que a gente puder também Dois Dois E o terceiro movimento Seria no terceiro tempo do compasso Seria sexta corda com o polegar Sozinha Ok? Então unindo os movimentos Teríamos O estudo com o ritmo seria dessa maneira Acentua sempre no primeiro Nove Nove Amonstring Dois 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 Deis Legenda Adriana Zanotto Então é isso pessoal, um abraço e tudo de bom